GALERA Tava farmando aqui E olha que caiu bem aqui na minha frente Um airdrop Vamos correndo lá Tem uma frutinha aqui pra recuperar energia Vamos lá galera Corre, corre, corre Ah peguei Eita porra Acho que a gente lucrou um pouquinho galera Só quero esse negócio aqui Ah foda-se, não quero mais nada Caramba, lucrei uma LR galera Caceta Eu nem vi se tinha mais coisa no airdrop Mano Acatamos o C4 já velho Vamos guardar as coisas, vamos fazer uma base Eu nem tenho base ainda Caceta Mais dano aqui Mais dano aqui Dois Dois Encontramos O armário Beleza Vai, sobe Sobe Fecha Fecha aqui Faz um martelo Boa Tem uma autorização aqui galera Ui, eu goto Outra coisa carvão Metal Eita nóis Tem muita coisa galera O que eu não quero Esse corpo de coisa Meu Deus Nossa Olha, ganhamos 7 mísseis Recuperamos o loot galera Eita nóis mano Recuperamos o loot Olha o quanto a cá Eu tô lotado já Caraca, quanta bala mano Meu Deus Essa a gente joga tudo fora Deixa eu ver aqui mais madeira Mais balinha Essa arma aqui é ruim Pega a piroquinha 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 é bom Vou jogar lixo tecnológico Aqui ó Tech Trash Combustível Ah, quanta armadura Será que tem mais coisa pra cá? Ah, tá aqui ó Hum, mas eu não tenho escada Vamos pra casa? Depois a gente volta Caraca, que easy Eita porra Aqui Tô achando estranho que tá de metal aqui Tá vendo? Vou quebrar aqui mano Pra ver o que tem aqui Vamos ver o que Aqui também tá de metal ó Tá muito estranho Vamos por aqui a cabecinha É, tô achando que não tem nada nessa base não Mais nada Mas pra mim ainda tem coisa escondida Vamos quebrar essa daqui Muito estranho ela ser tão grande assim E ter só isso de loot aqui ó Trouxe escadinha Pra gente poder subir e ver lá em cima Beleza Põe o capacete né Hum Dá pra gente quebrar por cima agora hein Pra ver se andar mediano Ou a gente quebra as paredes aqui Vamos ver a estabilidade aqui 80, 80, 80 80 80 Eu acho que é isso mesmo a base mano Tô achando muito estranho Mas fazer o que? Eu não vou gastar mais loot não Vamos procurar mais base Olha galera Chamam um jarvãozinho aqui Um porta de madeira Vamos quebrar Até jarvãozinho não vai escapar hoje Não tem nada Porcaria Opa Mas tem uma base aqui na frente hein Calma que a gente vai conseguir ainda Bastante loot Opa 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 Tá tudo fechadinho Um monte de muro Vamos dar uma zoiada aqui pra ver como é que ele tá Onde tá mais frágil Ele tá com uma cara boa hein Duas camadas de muro Ah ali dá ó A gente atira ali ó A gente atira ali Tá dando no direito e de fora Vamos atirando ali Beleza entramos entramos Tem sentry Tem nada Porta Porta blindadinha Quebrar aqui ó Por trás Isso aqui ó Vai Só vamos hein Um quadradão de ferro Super lindão Mais um trinho Boa Que vazio Tem nada dentro Ou é aqui Vamos quebrar aqui por baixo Ele tá tudo aqui em cima As coisas dele Dá vapor escada Meu Deus Ué Acabou? Ih acabou Vou atacar Vai 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 Ah Achei Beleza Só a plaquinha Só ali ó O pedaço do corpo dele É no último andar que tá as coisas E o armário Vem cá Olha tem a armadilha ali Acho que o armário deve tá aqui hein Será? Vamos arriscar Vamos ver se o armário tá ali Não tá não Vamos matar ele Morreu Pelo menos a gente vai catar o que ele tem Tranqueira E agora? Quero achar a porra do armário Como é que eu vou subir nessa casa? Não dá pra pôr Deixa eu ver a casa por fora Como é que ela tá É isso aqui Uns negócios aqui Peraí vamos quebrar essa parede Tem uns negócio branco ali Vocês viram? Chamo Boa garoto Ah Eu vi um negocinho branco aqui ó Caceta que cagado galera Já tem uma autorização Não precisamos nos preocupar agora com As traps Eita nóis Só não pode ser entre Ui gostoso Ah vagabunda É minhas balinhas Ih tá tudo travado Vamos ver aqui Eita Só falta não ter nada agora Fazer aqui uma machadinha Vamos quebrar Tem umas tranqueirinha aqui Olha míssel Bom a gente conseguiu mais 6 mísseis galera Tem mais coisinha pra gente quebrar as outras caixinhas Vamos quebrando Tempo papai Olha isso galera Meu Deus Com muita calma Sem pressa Vou levar o que realmente vai fazer diferença Porque Tem muita coisa que eu já tenho já Sobrando Olha o explosivo Vai fazer diferença assim Essas coisas aqui eu não quero nada Eu quero coisas pra raidar mesmo A corda tem muito Mola tem muito Isso aqui é o cano Dá muito metal de alto se desmontar Vamos jogar resto fora O notebook Também não quero Os tento Vamos quebrar os de cima aqui Eu acho que não tem mais nada na base não Mas só se tiver outro baú pra lá Com mais coisas Tipo C4 Mísseis Se não tiver nenhum desses daqui Mas vai tá tudo aqui ó Se o sulfuro tava aqui O resto vai tá aqui ó Com certeza Piroquinha Mano eu preciso prender essa porta dupla Já era É nóis Seta Tem workbench aqui Ai tem workbench aqui ó Tô fazendo Tô fazendo explosivo Míssel Tô fazendo Balinha Bora Piroquinhas Olha quanta bala Meu Deus do céu Quebrando aqui Ah aqui achei que dá pra quebrar quando a gente tacar um míssel Pra ficar bem longe Taca meio que no teto Aí não quebra o chão Tá lá Aqui já não tinha nada Ainda bem que eu não gastei tempo Tentando quebrar ali Não tem nada mesmo Vou tirar daqui de dentro aqui ó Mais umzinho e já quebra tudo Boa Acho que não tem mais nada não E aqui é onde tá a porta que tava na escotilha aqui Acabou Vou jogar essa chave fora Vamos recolher alguma coisa que interessa aqui Ó Isso aqui era bom Vou jogar essas escadas fora Vou jogar essa aqui fora também Não peraí Joga pra lá Não fica bagunça Não consegue enxergar nada Tinha bastante coisa na mola Tinha Aqui ó Corpo de rifle Boa Trenagem Tinha bastante Olha tinha bastante mesmo Acho que não vou precisar Deixa eu ver Vou levar esse note aqui no lugar desse tecido Tem gente aqui galera Ó Quero me dar counter height Eu vou é vazar Ui Acho que eu vou me arriscar Perder isso 20k de sulfur Hahahaha Olha quanta coisinha já tem já galera Mano olha quanta piroquinha eu peguei galera Caramba como tem gente que fica enchendo o saco aqui mano Toda vez que eu venho pra minha casa guarda as coisas tem gente andando aqui Hehehe Pela minha base Sai daqui Caceta Bang 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri